Horizontes Antropológicos é atualmente uma das principais revistas na área da antropologia na América Latina e acreditamos que esse destaque se deve ao aprimoramento constante do periódico com a participação engajada de toda a sua equipe. Trata-se de uma revista vinculada ao Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da URGS e que publica textos de temas variados, como já foi referido, sem qualquer preocupação que não há qualidade das publicações. Não é uma revista dos editores, muito menos de um grupo de pesquisa, de um segmento corrente de pensamento que tenta se impor estrategicamente. É uma revista plural que nasceu assim e tem se mantido dessa forma em que pese as atualizações constantes. A propósito, por ocasião do número 50, publicado em 2018, 2018, que foi uma espécie de edição comemorativa, apresentamos pequenas, mas significativas alterações no layout da revista, embora mantendo aquilo que é uma das suas características, que é a capa. Em 2017, nós já havíamos feito uma outra alteração importante. A partir desse ano, passamos a publicar três edições anuais, tendo em vista as exigências dos indexadores, basicamente. Mesmo que seja um periódico científico, nós acreditamos que seja importante manter os cuidados com a estética. Por óbvio, uma revista científica não é lida por razões estéticas, mas nos parece que entregar um material bem acabado, com qualidade, com textos bem revisados e uma diagramação agradável facilita. A entrada em cena dos indexadores nos criou alguns desafios, mas nós procuramos manter uma atitude serena, que não é nem de apocalípticos, nem de integrados. Não achamos que a finalidade de uma revista, qualquer que seja, muito menos da Horizonte, seja atingir um índice qualquer. E não estamos dispostos a fazer o que quer que seja e nem considerar os indicadores a única régua da revista. De outra parte, somos sensíveis às possibilidades que esses indicadores nos oferecem. E uma delas é, sem dúvida, a possibilidade de entender, compreender melhor quem nós somos a partir do ponto de vista daqueles com quem e para quem nós trabalhamos, que são os nossos leitores. Uma das questões importantes em uma matéria de editoria, nos parece, é entender as mudanças da sua natureza. Havia algum tempo em que os periódicos eram importantes pelo simples fato de publicarem, de darem divulgação à produção científica. Essa realidade mudou com a de vento da internet e com a facilidade que se tem de acessar sites, blogs, repositórios, os mais variados. De maneira que publicar, dar visibilidade, se tornou algo trivial. O que conta, efetivamente, nesse momento, é a questão da auditagem. E nós temos levado isso muito a sério nos horizontes antropológicos. É garantir que aquilo que é veiculado pela revista passa por um rigoroso processo de qualificação, através da seleção de textos, da realização de pareceres, que contribuem, sob maneira, para aumentar a qualidade da revista. A relação com os pareceristas é levada muito a sério pela equipe editorial de horizontes antropológicos. Nós temos a convicção de que não se faz uma boa auditagem e, portanto, não se faz um periódico de qualidade sem a colaboração desses sujeitos anônimos que contribuem voluntariamente para a qualificação da produção científica. Então, a questão dos pareceristas de levar em conta as suas considerações e, sobretudo, de buscar pareceristas qualificados e não aqueles que simplesmente dizem sim ou não para questões objetivas, é tratado com muito cuidado e nós acreditamos que isso faz a diferença em um periódico. Enfim, cremos que Horizontes Antropológicos está bem ajustada à sua vocação pluralista, que privilegia temas variados, desde aqueles circunscritos ao espectro da antropologia, debates sobre história da disciplina, sobre teorias, métodos, enfim, coisas e mesmo temas que dizem respeito a disciplina antropológica, mas nos orgulhamos muito de proporcionar debates também com outras áreas, preservando a interseccionalidade, que é uma das proposições da revista desde o seu nascimento. Saber que somos lidos e citados em áreas tão diversas como as ciências da saúde, do turismo à teologia, da educação e da educação física, do jornalismo, da publicidade, do direito do serviço social, entre outras, é algo que nos orgulhe, em que pede o trabalho árduo e engajado para colocar horizontes em tempo hábil, tempo, sem maiores atrasos e com escassez de recursos e dos financiamentos que assolam as ciências brasileiras no tempo presente, nós conseguimos mantê-la em atividade e estamos seguros de que Horizontes Antropológicos terá longa vida pela frente. Música